Olá! Boa noite! Oh, bonsoir! Bonsoir! Bonsoir, não é? Então, há pouco agradecemos a quem se ligou ao nosso direto. Quem não viu ainda pode recuperar. Cantámos aqui um modinho alentejano. Mas agora não há nada mais alentejano do que a viola campanissa. Aqui está. Viola campanissa, que o nosso amigo Carlos Balbino vai tocar. Ele vai também cantar. Mas agora vamos complicar aqui um bocadinho mais as coisas. Fomos arranjar uma russa. Neste caso, foi o Carlos é que arranjou a russa, não é? Além de lhe ensinar português, ensinou-lhe a cantar a música alentejana. É verdade. Vocês não acham que isto é espetacular? Isto é espetacular. Olá, Ana! Olá! Olá para todos! Então, vamos cantar uma modinha? Sim. Vamos cantar. Qual é que queres? Qual? Fui colher uma romã. É essa que tu gostas mais? Sim, eu gosto. Vamos lá então colher uma romã. Com licença. Dê-lhe aqui uma voltinha e depois entramos. Vamos lá então. Fui colher uma romã. Estava madura no rão. Fui encontrar no jardim, fui encontrar no jardim, aquela mulher que eu amo, aquela mulher que eu amo. Estava madura no jardim, estava madura no jardim, estava madura no jardim, e o ramo caiu ao chão. E o meu amor e o teu? E o meu amor e o teu, e o meu amor e o teu, e nos fazem o sol. Agora estão separados Diz-me amor se não tens dó Agora estão separados Agora estarão separados Diz-me amor se não tens dó Fui colher o meu irmão Estava madura no ramo Fui encontrar no jardim Fui encontrar no jardim Aquela mulher que eu amo Aquela mulher que eu amo Dei-lhe um aperto de mão Estava madura no ramo Estava madura no ramo Acorreu ao chão Muito obrigado por estes momentos São maravilhosos Obrigado, Ricardo